Que quando falo com ela, ela repete tanto dia que eu errei, foi pré-potente, isso eu já sei, vai se fuder, não tô com ela Foda-se, errei Tá gravando ainda E aí rapaziada Quanto tempo, mano Caralho Ao vivão mesmo, foda-se To valve in the house Desculpe aí Vamos ver Oh, não me deixe não Oh, oh Não me deixe não Oh, hey, yeah Não me deixe não Oh Não me deixe não, não me deixe não Oh Eu sei que às vezes posso ser antecipado Querendo prever o caminho que eu vou percorrer Prevendo acertos, acabo criando erros que não queria fazer Cometer sem perceber que Tô só com consciência de companhia Que quando ela fala, mano, repete Todos os dias que eu errei, foi pré-potente, isso eu já sei, vai se fuder Luto pra não pegar o revolver pra resolver Não quero ouvir você Não quero ter você Dentro de me dizendo pra eu dizer Oh Dentro de me dizendo pra eu dizer Oh Não me deixe não 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 Oh 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 Não 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 me deixe não Oh 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 Não me deixe não Enlouqueci Não sei bem Falando assim sozinho Mas eu vou falar com quem Se cada um que eu falei já me esfaqueou Sei Pensado às vezes então fujo pelo meu bem Calculo a rota mas não adianta, amém? Faço ela mas o freestyle é o que me convém Yo Eu vou rimando no freestyle pois não escrevi nada Eu vou fazendo a rima improvisada Oh Yo A melodia eu sigo Quero os meus amigos Perto Mano E os projetos vão surgindo Tô escrevendo Eu não tô parado não Tô brincando mano Eu vou seguindo essa trilha A pista meu mano Junto com os amigos Com as amigas Com os irmãos Com minhas irmãs Abençoado como sempre Eu vou seguindo mano A rota mais inteligente mano Oh Esse é meu desabafo mano Oh 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 Não sei o que eu tô falando mano E E Oh É isso aí rapaziada É Não sei O que falar Tá vindo o projeto Como vocês viram essa letra não é a única tá Se vocês quiserem mais vídeo assim Cantar ao vivo Eu posso fazer Mas só foi pra demonstrar o que tá por vir Eu não tô parado beleza Se é isso que vocês pensam Só a vida tá mudando né Tá surgindo novas oportunidades Novas coisas pra Eu focar no meu futuro E brevemente eu vou deixar vocês sabendo disso tudo tá bom Valeu rapaziada Paz Tchau 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 Tchau